O forró da pia é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As morininhas a noite inteira A brincadeira é pra mandar fora É animado, ninguém oscila Chega, vai virar pra dançar Na entrada está escrito É proibido o coxelar É proibido o coxelar O coxelar, o coxelar É proibido o coxelar O coxelar, o coxelar A poeira sobe, sua desce A gente vê o sorraia Olha o sanfoneiro, o coxelar Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada Que é proibido o coxelar É proibido o coxelar O coxelar, o coxelar É proibido o coxelar O coxelar, o coxelar O forró daqui é melhor do que o teu O sanfoneiro é muito melhor As moreninha a noite inteira É proibido o coxelar É pro dinheiro ganhar E ele deu na entrada Que é proibido o coxelar É proibido o coxelar O coxelar, o coxelar É proibido o coxelar O coxelar Obrigado.